Meu Limão Meu Limão Meu Limoeiro Meu pé Meu pé de jacaranda Uma vez Esquindo lê lê Outra vez Esquindo lá 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 Que tranquilidade Meu Limão Meu Limoeiro Meu pé Meu pé de jacaranda Uma vez Esquindo lê lê Todo mundo e agora? Meu Limão Meu Limoeiro Meu pé Meu pé Meu pé Meio pé de jacaranda Uma vez Esquindo lê lê Outra vez o Esquindola Deixa comigo Meu limão, meu limoeiro Meu pé, meu pé de jacaranda Uma vez o Esquindola Outra vez o Esquindola Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez o Esquindola Outra vez o Esquindola Lá, 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 lá Lá, lá, lá... Olha o luz já cair Lá, lá, lá... Amém.